Seja pessoalmente Teste de novo Teste de novo Teste de novo Teste de novo O helicóptero sai, mas acho que é a hora de a gente levantar Na rua de levantar QAP, Copom Deixa aí Embora sim Será que eu respondo esse raid aí? Aí, deixa eles Comando, temos um cidadão na entrada do EB Olha que beleza, hein? E a gente tá numa aeronave aqui fazendo a busca, escutamos o barulho de moto Vamos trocar comigo, né? Pelo menos tem algum invasor aqui Positivo Bora, mano, meu Deus do céu, velho Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Tá na entrada próxima torre? Positivo Se eu quiser, eu posso ir lá verificar, senhor Você tá bem? Tô bem, senhor, tô bem, tô bem Vocês estão bem pra aí? Vocês estão armados aí? Vou ali, eu tô armado Eu vou lá direto lá, sim Pode ir lá, então, pode ir lá Pô, Chif, comando, é um veículo, não sabemos quantos tem dentro Mas ele se encontra trancando a porta da base O Major vai desembarcar pra ajudar o senhor na busca Eu não pedi permissão, não Ué, 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 você tá metendo louco, eu vou a pé Ah, eu pedi permissão, caralho Vambora, vambora, vambora Eu nem troquei a roupa ainda, mano, meu Deus do céu, cara Tá bem, mano, faz um arranhão Mano, ele tá metendo louco, ele pegou o carro do comando, tá ligado, tio? Eu que não vou, mano Bora, da Silva, entra aí, da Silva Vambora, aí Aí não paga só eu, não sei o que Tá na entrada Tá na entrada aí Tá na esquerda aí, ó, na esquerda aí Deixou um carro ali Vamos fazer uma abordagem Vou pegar por trás É, pela frente Cidadão Desce do veículo com a mão na cabeça, vai Desce com a mão na cabeça Atrás do veículo Atrás do veículo Bota a mão na cabeça Tá ouvindo não, cidadão? Vamos colar com o senhor Meu Deus, vai Pode desembarcar Desbarca aí Deixa eu verificar aqui Tá sozinho no carro, né? Tá na coisa errada aí Deixa eu verificar o senhor Tá limpo aqui Tá nil Tem alguma coisa de errado no carro do senhor? Não, senhor Tá Fica ali do lado, ali, ó Naquela faixa vermelha Mão pra trás O senhor tem clara visão da porta do senhor ali? Tá tudo subcontrolei aqui? Sim, senhor Então eu vou abrir o carro do senhor Pra verificar se tem alguma coisa de errado Correto? Correto Tá nil aqui, senhor Qual o nome do senhor? Luan Luan? Uhum Tá, Luan O que o senhor tá fazendo aqui? Senhor, eu queria saber Pra mim ele está no gesto brasileiro Mas o senhor veio com o carro com o vidro todo quebrado Você acha que isso aí não chama atenção nossa aqui, não? Você veio pra dele? É Falta checar isso aí, senhor Eu vou pegar o documento dele agora Seu nome? Luan Silva Idade? 20 anos Correto Luan Silva, senhor Oi, senhor Confere aqui Comando, o informe Veículo do mesmo aqui Tá com todos os vidros estourados Carro todo amassado aqui Trancando a porta da base O que aconteceu com o carro do senhor aqui? Tem como buscar o tanque de guerra aí, comando? Só pra... Positivo Que isso, cara? Puta, que de guerra Mas ele não quer sair, não? O que você era aí? Estava Porque esse dia veio um jogador, né? Vamos entender quem é esse cara aqui, né? É, vamos ver Quem é você, cidadão? Eu não trabalho de nada, não, senhor Faz pouco tempo que eu cheguei na cidade Então, mas você chegou na vida tem 20 anos, né? Com 18, o senhor deveria ter vindo aqui, não teve aí? Sim, senhor Então, essa é a pergunta Qual que é o motivo aqui? O motivo de você não ter vindo aqui ainda? Senhor, não consegui Não consegui o quê? Porque não consegui Por que você não conseguiu? Entendi, deixa eu te falar, cidadão Porra Seguinte, cidadão Seguinte, seguinte Vai sair o informe no jornal, certo? Sim, senhor Você tá conseguindo me ouvir? Sim, senhor Deixa eu te falar O seu carro O seu veículo Tá trancando a porta da base Eu acho que o senhor tem poucos segundos Até o tanque chegar E passar por cima do veículo do senhor Você tá vendo ele lá já, né? Tá vendo, né? Não, vai Isso Vai lá Destranca a porta da base E volta aqui Isso, obrigado Muito obrigado, cidadão Gentil, né? Gentil, né? É, gente boa Ele por gentileza Moveu o veículo dele Que isso, doidão Ele tá dando um tiro, velho Cidadão nunca viu o cidadão correr tanto Se esse cidadão voltar É porque ele realmente quer servir Excelente Se retornar, comando É isso É porque quer mesmo Ele tá pro E-B Excelente Tem uma viatura aqui? Viatura? É, eu vi Chega ele Nossa, tem uma viatura Que que é isso aí, comando? É polícia convencional Vamos lá, vamos lá Meu Deus do céu Só vai melhorando É isso que eu gosto Só vai melhorando Isso A GCM GCM Boa, a GCM Opa Tudo bom com os senhores? Certo Até agora eu não sei Tudo bom Vamos desembarcar todo mundo aí Vamos trocar uma ideia aqui Vamos trocar ideia, irmão Eu não sei quem é vocês não, irmão Baixa essa arma aí Pode vir aqui mais Por cima aqui Vamos lá, senhores Preciso primeiro que você guarde O seu armamento aí, viu, militar? Guarda o armamento Não sabemos nada Sobre os senhores aí ainda Então vamos começar de patente aí Quem é a maior patente Para se apresentar? As mesmas patentes Mesmas? Quais? Quais patentes? É, soldado de segunda classe Você é soldado Soldado é isso Soldado Grande soldado Então tá bom Boa visita inesperada O que é a maioria dos senhores aí? Ah sim, Steve Nós estávamos numa QRU Os leis se invadiram pra frente ali E acabaram subindo a maca ali Entendi Sou general russo Meu nome não é Steve não, viu Vamos primeiro já começar aí Tá bom Como é que foi o curso Os senhores aí? O militarismo com os senhores? Negativo Negativo? Entramos ontem Ah, entrou ontem Aí não deu tempo Entramos ontem Eu paro por aqui Pode ficar ali com a mão pra trás Deixa eu conferir Qual que é o nome do militar? Você sabe conferir lá? Você pode ver A gente tem pra mim Não sei A militar sabe Ela sabe Ah sim Eu consigo O nome dele é Bala Brabo Nesse lição da GCM Bala Brabo 553 Passaporte Bala Brabo Irmão, já teria tomado uma porretada Vem com esses nomes pra cá Pro recrutamento Vem Você acreditar no dia de hoje Tô querendo muito, senhor No dia do recrutamento Aparece pessoas com o nome como Bala Brabo Bala Brabo Rapaz, quem chamou Bala Brabo? Ah, ele aí Eu tava até Bala Brabo Positivo Eu ia até perguntar Quando tudo for resolvido Em questão do recrutamento, sabe? Por favor, vem, vem Vem pro recrutamento Vem, carai Entendeu? Eu vou marcar a cara de vocês, irmão Os senhores entraram ontem Pode ficar de folga, guerreiro Lá, folga sua Eu acho que vocês recebem Não sei Não fica patrulhando não O general tirou os caras de patrulha Não tem entrada aqui, velho Eu acho que isso aí vai ser um problema de mais tempo Então é isso Acho que é um problema maior Até aparecer o comando Os senhores não podem patrulhar aí Exatamente É isso aí Negativo Negativo Cara, não para, mano Que isso, velho Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça, os dois Calma aí, eu não sei Vem pra frente do veículo Pra frente do veículo Vem, vem Se afasta Fica aqui na frente Vem Vem, segue minha voz aqui Aê Mantenha a mão pra cima Tá Tem mais alguém no veículo? Não, só nós dois Não, senhor Vira de costas os dois Certo Eu tô meio rasgado Tem alguma coisa de errado? Não sei não Que apê comando Qual é a ilustre visita do senhor? Coloca a mão pra trás Pô, doutor Eu queria saber se É que eu não fiz alistamento aí Pô, com 23 não Não sei 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 Verificar o carro do senhor Consegue ver daí? Pô, acabamos de matar Dois caras no carro aqui, guys Eu tô com problema de voz Vocês viram que eu cortei E fui pra um outro lugar? Eu não tô conseguindo falar no jogo Eu te meto o balão num carro aqui, mano Não sei nem quem é, tio Não sei quem é Eu tô nem gravando, velho Que raiva, mano Eu não tô conseguindo ouvir ninguém no jogo Tem mais nada Tem mais nada Me dá achando que eu tô ouvindo ele Vou verificar esse cara aqui Deixa eu ver se tá Tranquilinho Tem nada aqui Rapaz, olha o tanto de bala, velho Mano, os caras estão entrando aqui Pra pegar informação, cara Vocês vão tomar mais bala, pô Entra mais, eu quero é isso Caralho Caralho, doidão Eu dei um balaço no motorista, velho Que merda eu consegui gravar, velho Tá tranquilo, tá tranquilo Ah, apertou aqui Tive que dar uma mijada ali, senhor Foi mal Rapaz, na cima do céu Então, é, então Esses dois aí Eu não entendi muito não Entraram aí É Achar que era o super-homem aí, né Entendi Entendi a nada, guys Pô, na moral Foi mal aí pra vocês aí, guys Esse início tá osso esse vídeo, velho Eu vou deixar o máximo Mais tranquilo pra vocês É isso, por quê, mano É o quê, senhor? Armamento do seu secundário Pistola Ah, USP Deixa eu, ué Rápido Não atendeu nada Não teve nada 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 aqui Bombeiro, mas vai desses caras? É, é o que tem, né O que passa na cabeça desses caras? Eu não entendo ainda Como é que o cara tem Aí, brilhante ideia De entrar na base do exército Como? Não, não Entrar na base do exército É tempo de guerra Não, é, então Não faz sentido nenhum isso Entrada proibida Tá escrito lá Mas pede pra ser burro Não tem como, não Esses caras Ainda bem, senhor Sabe quem é esses caras aí? Esses caras É os caras que querem entrar pro exército Entendeu? Então a gente já tá Já tá dando um fim bom pra eles aí Porque Ia dar prejuízo pra gente Fica bom Nossa, esse aqui parece um microfone Deixa eu ver Exatamente Mano, eu não tava ouvindo nada, velho Pô Eu perdi toda a ação, mano Que os caras entrou aqui Mas tá tranquilo Agora vamos tentar Que eu vou dar um corte Pro vídeo ficar mais tranquilo aí, velho Foi mal Essa início ali foi outra Ele foi pego lá nos alojamentos? Olha aí, trouxa Tava no alojamento Ele não tava tentando fazer comida lá no alojamento, não Ele tava no alojamento? Pô, não Ele não tava lá, não Tava não Eu tava mexendo no celular ali, ó Foi eu levantar a cabeça Ele tava de frente com o carro Lá perto do tanto Nossa E os outros dois lá? E os outros dois? Tava sendo abordada? Eu me movimentei Não sei Nossa, tem que voltar neles, hein O problema de audição na hora Eu não entendi nada, Oliveira Só a bala comendo e você... Só a bala comendo e eu não sei se estourou alguma coisa que eu fiquei surdo Bala comendo e eu dei um tiro também Será que esses caras não furaram nada aqui, não? É, tá estranho, entendeu? Por isso que eu queria ter dado uma olhada antes Por causa daqueles caras chegam falando que alguém poderia ter dado fuga pra cá, né? É, então... Vamos ver se eles estão ali ainda Descarregar mesmo Meter o pé, meter o pé Vira a direita aí, vira a direita ali, Oliveira O Tenente Direita aqui? É, aqui, ó Tem uma estrada nessa parte de trás, entendeu, Tenente? Então vamos dar uma olhadinha Só vou dar uma verificada Liga o... Pro... Pro... Pessoal saber que é nós aqui atrás, né? Ah, sim Se não... Ó, esse lugarzinho aqui, tá vendo? A esquerda aqui, ó Eles gostam de passar aqui, entendeu, Oliveira? Ah, aqui, né? Nesse vão tão baixo aqui? É, esse vãozinho aqui, é Então aqui também, ó Aqui onde a gente tá Ah, aqui, velho É, eles gostam de passar aqui também, ó Vamos verificar tudo aqui em volta aqui Vamos dar uma verificada, guys Tem que olhar, né, mano? Eu não sei, mano A gente tá aí, tá ligado? Em estado de atenção Os caras metem essa, mano É bala, tá ligado? Como o general falou Sentinela Eles são... Eles são os únicos Que tem autorização pra matar, entendeu? É, irmão Os caras aí Entrou aí dentro É bala, irmão Não tem essa Entrou aí dentro É bala Aí, vou dar uma olhada aqui Tá tranquilo Tá bom, guys Vou dar um cortezinho aqui Já verificou aqui fora Não tem ninguém, ó Você tá no rádio aí? Eu tô tentando aqui Eu vou tentar entrar de novo É alguém carregado aí de alimentar, né? Aqui tá o taifeiro Taifeiro já... É isso que eu ia... É alguém carregado aí pra... Então, não sei, ó Eu ia fazer isso Só que teve aquele pulo de paraquedas Que não deu muito certo Mas eu tô ali Se quiser eu posso ir lá dentro pra parar Pode ir lá, guerreiro Tá tudo pronto já? Já, já Posso preparar ali já Então, prepara lá, guerreiro Pra todos os militares aqui Sim, senhor Sim, senhor Vamos ver se o senhor Faz uma comida boa aí Cara, as cinco cabeças ali, guys Cinco, hein Seis comigo Eu vou ter que fazer Deixa eu botar lá a luva Lembrei aqui Comida missão Tem que ter a luva, tá ligado? Que senão vai dar merda restrictio Calma, calma Vamos embora Vamos embora Preparar a comida lá, né Só Grad ASAnitta Vamos fazer aqui, mano Eu preciso de fazer mais um Mais um estrogonofe Mano, eu tô sem coisa pra beber, cara Vocês sabem, mano Do vídeo de ontem Eu tô sem negócio pra fazer Mas sem dar uma bebida, cara Vai dar merda aí Tomara que ninguémfarça Mas isso A gelatina já serve pra isso A gelatina já serve pra quebrar aquela sede O outro tá apanhando lá fora Tá apanhando pra caralho lá fora Só porque é o de paraquedas, tá ligado? Tá apagando tudo lá e eu só tô aqui fazendo a comida Essa hora é bom sentar em feira Calma, calma Metendo desculpinha, ele não conseguiu nem abrir o paraquedas Ele não abriu nem o paraquedas, cara Tá, mano, eu preciso só fazer mais uma gelatina e um brigadeiro, vai Senhores, a comida já tá pronta aqui, hein Se eu quiser sentar pra comer Deixa o pessoal entrando aí, guys O pessoal vai entrando, tranquilinho Aê Lavou a mão, né? Sim, senhor, tô até com luva aqui, senhor Tranquilinho, quero ver sentar, vai Quero ver sentar, vai Aí Eu acho que eu vou ficar aqui, ó No canto da mesa Aí, aí, pode sentar, pode sentar Então, senhores, cadê o general? Vai vir? É, guerreiro, eu fui rebaixado, né? Dezinha aí, outro senhor, pelo amor de Deus Vai, dezinha, guerreiro, me rebaixou Zero, um, dois, três, quatro Foi rebaixado, viu, comando? Cinco, seis, sete, zero, zero Um, um, dois, três, quatro, cinco Zero, um, dois, três, quatro, cinco É isso que eu tô pensando, hein? Dois, comando Vai lá, tá vibrando, comando Zero Zero Vamos Porra Onze, doze, treze, quatorze Quatro, quatorze, quatorze Quatro, quatorze Quatro, quatorze Excelente Calma aí, senhor, agora tem que... Com licença, dois Aí, major Três, quatro, aí, ó Vai lá Major Sabe não? Não sabe, né? Senta É, vou ter que ensinar, comando É, essa daí eu nunca tinha ouvido, não, senhor Olha o Oliveira Aí, agora Olha o Oliveira Alugou minha cabeça um pouco Como é que eu vou buscar o negócio ali? Ô, senhor Vou ter que trocar a luva ali, senhor Só uma licença aqui Botei a mão no chão aí Pô, ele vai buscar o negócio ali Deixa eu trocar a luva Fingir que eu tô trocando a luva, pá Tá, tá, tá Ah, trocar a luva é um caçamba Vai ficar com a luva suja mesmo Vai ficar do caralho Fica eu tirar a luva também Aí Cadê o Oliveira? Acho que eu tô estranho Aqui, senhor Tá, vou lá Tem que esperar eles aí Pra poder servir a comida É bom, né, esperar o comando Guerreiro, é bom esperar, viu, comando Sim, sim Então, tá bom Vamos lá, pode servir o alimento aí Pra gente ir, ó Bom, hoje A comida vai ser um pouco mais leve Vai ser um estrogonofe Um arroz Um frango Com uma batatinha palha De sobremesa Vai uma gelatina Com um brigadeiro Tá bom Tá bom? Excelente Passar o generó aqui Passar um prato pra ele aqui Da Silva Sim, senhor Cai, da Silva Cai Ah, cai É, pô, velho Zero Zero Um, zero Dois Três Zero 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 Um, zero Um, dois Três Zero Zero Oito Oito Comando Dez Comando Onze O Oliveira O Oliveira O Oliveira tá na escolinha Vamos lá, galera Vamos lá, pessoal Dezoito Dez Nove — Dez É, Oliveira Você não tem jeito, Guerreiro — Você não tem jeito, Guerreiro Você não tem jeito — Dez — Dez — Quatro — Dez — Vinte — Dez — Dez — Dez T — Dez 3, 4 É, tá tudo em ordem aqui Seitado, um 2 Nossa, aí Abaixa, demônios Abaixa, fica abaixado Isso, isso Agora ele vai mandar levantar, levanta Ah, mas aí, mas tá ensinando a porrada, caralho Pô, essa aí eu não sabia De pé, um 2 3, 4 Seitado, um 2 Até o joelho estralar De pé, um 2 3, 4, 1 Para a flexão Um, 2 3, 0 1, 1, 2, 3, 4 5, 6, 6, 7 8, 9, 10 De pé, um 2 3, 4 Frente pra retaguarda Nossa senhora Nossa Essa aí eu esqueci, pô Essa aí Bom, isso Excelente Meu Deus do céu Essa aí eu esqueci, pô Essa aí Essa daí não tem como, véi Ai Porra, vai pra ver se é comida à toa, véi Sentado, um 2 Excelente 3, 4 Ah, saiu Aí, 3, 4 Nossa, saiu o que da senhora? Não, senhora Tá, tá doendo ainda O chute Ai, da senhora Tá, não tava dando pra agachar, porra Caralho Gambada de bisonho De pé, um 2 3, 4 Frente pra retaguarda Todo mundo determinado aí Determinado Ô, comando Ai Sube da minha frente, seu bisonho Ai Determinado, guerreiro Determinados Vocês tem que estar determinados, guerreiro Nessa ordem unidas deles aí Vai, determinados É, tem que trocar a nuva de novo, só Tá sujo ali Pode seguir, sim, guerreiro Pode seguir, pode seguir Pode seguir, pode seguir Pode seguir, pode seguir Serve sujo mesmo Vai passar com o Strogonoff aqui Já passei Excelente, guerreiro Porra, essa aí é foda O Caveira não ensinou porra nenhuma, mano Desgramada, véi Passar pro Majora Eu pensei que ele soubesse a ordem unida Sabe nada, né Não, então Os tios sabem, sabem São militares aí PKS Porra, já esqueci, porra Porra, por enquanto Ah, ô, Oliveira Vocês estão precisando de anticorpos Isso sim Guerreiro, excelente, viu Ficou bom, viu, ganhado Obrigado, senhor Vou passar aqui a sobremesa Caralho, vem só reclama esse arrombado O cara se vaza disso que eu acabei de falar Ai, mão dela dá pra caralho Ai, passando, né Quer trocar a luvinha pra você almoçar ou dá, Silva? Não, senhor Já comi, já, senhor Já se alimentou, tá bem Hidratou também Hidratação aí Todo mundo Sim, senhor Bom Permissão pra tirar a luva, senhor? Pode, pode tirar a luva aí Meu Deus do céu Teve um ali que eu nem na primeira vez eu fiz, mano Meteram louco aí, tá ligado, velho? Eu sempre invento alguma merda esses trouxas, mano Por que não, né? Meu Deus, velho Zero Um Zero Um Dois 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 Três Quatro Inscrece Tipeu um dois Tipeu um dois Três, quatro Que ele falou que o H10 é 10, pô. Mas é no mesmo lugar. Deixa eu te falar outra coisa. Te dei qual a missão aí de destruir? Oi? Qual a missão que eu te dei lá? Oi? 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 Não, não. O Tom Tom. Ai! Sim, sim. A missão que eu dei pro senhor, Guilherme. Você lembra? Sim, senhor. Mas a parte da Ordem Unida? Ou na parte do... Não, não. Antes eu te ensinava isso. Ah, sim senhor, sim senhor. Pau, pau. Eu sou a parte da... Posicionamento aqui na... Na base. Da base, exatamente. Fazer patrulhamento. Pois é, o senhor Oliveira. Eu não lembro não. Pois é, essa queda foi horrível. Você tá horrível, Guilherme. O Oliveira hoje ele tá quieto. Isso, é isso. Você vai refrescar a memória dele antes que ele mora. É, você é o instrutor de tiros, Oliveira. Tá positivo. Boa, boa, boa. Ele tá, ele tá demais hoje. Sustentando, hein. O que que você tá falando, Dacilva? Ah, Oliveira. Você tá me batendo, Oliveira. Ai, 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 Oliveira. Como que é, Dacilva? Obrigado, Oliveira. Obrigado, Oliveira. O T-Rê, ele tá na mesma patente que o Tenente. Ele tá chamando de Oliveira. Excelente, Oliveira. Ele tá promovido, viu, Dacilva? Promovido, é, Ed. Excelente. Ai, Deus. Qual que será a instrução agora, general? Ai, meu Deus do céu. Sinceramente, eu não faço ideia. Ah, é porque eu tenho uma missão pra eles aqui. Ah, tem? Excelente. Vamos executar ela? Positivo. Bom, bom. Missão dada e missão cumprida, viu, Guerreiro? Sim, senhor. Nessa missão, os senhores vão agradecer ao Dacilva. A Luva do Dacilva. A Luvinha do Dacilva. Então, quando a gente chegar no destino, vocês vão agradecer. Obrigado, Luvinha do Dacilva. Sim, senhor. Entendido? Sim, senhor. Excelente. Acelerado, senhores. Vamos lá, acelerado. Quero ver aonde vai. Eu também quero. Acelerado, mas não falo onde tem que ir. Pode passar, senhor. A porta tá aqui, viu. Pode ir, pode ir. Ah, qual é, mano? Ah, não, mano. Pô, vai dar merda de novo, cara. Puta que pariu, velho. Vou correr com a arma na mão. Caralho, tio. Raquel? Sim, senhor. Bem-vinda, a canção é sua. Boa, 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 boa. Sim, senhor. Nossa, guerreira corre toda desengonçada. A gente sabe nem correr. Vai, guerreira. Canção militar, guerreira. Tamo indo. Tamo indo. Tamo indo. Para a ponte de ferro. Para a ponte de ferro. Para a ponte de ferro. Por causa do sargento. Por causa do sargento. Por causa do sargento. Ué. Sargento. Que gosta de uma lorinha. Tá me devendo. Excelente. Eu não entendi. Não, não. Estou bom. Levanta, levanta, levanta. 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 É, vai. Vai. Vamos, vamos. Levanta. Levanta, sargento. Ele nem percebeu. Levanta, levanta, levanta. 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 Vamos, Guilherme. Levanta, cara. Meu Deus do céu. Obrigado, Guilherme. Ô, velho. Que medo. Corina, cara. Então, eth never v vai. Só no gato V. Que amor vai, parfois da luzinha. Excelente, carrera. Olha, essa 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 essa. Corina dos caras da luzinha. Corina dos torna e se procede tira. Eu quero tira passaenden, cara pasino, humanas. assessments e리... Que tomado vá tua comunhada. Oh, não, mas ele mesmo assim. Continua não. Como assim? Da corina dos teus. Então, por causa da Markus cavara... O sargento sabe cozinhar Que música é essa porra? Muito bom Me deu uma comida para todos Me deu uma comida para todos Que eu pude desfrutar Que eu pude desfrutar Ai 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 Levanta 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 Qual é mano? Eu tenho igual recruta mano Levanta levanta Vambora 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 Não não senhor Bora bora Levanta 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 Que eu pude desfrutar Que eu pude desfrutar E até o comando E até o comando A comida do da Silva A comida do da Silva Pô você vai tomar muita porrada Fui elogiada Fui elogiada Mas a cozinha Mas a cozinha Estava uma porcaria Estava uma porcaria Caiu ai? É isso ai Nossa senhora Você caiu Vamos ai Levanta 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 É cabo você vai tomar ali tanta Você vai ceirar a minha bosta Vai ver a toca a vozinha desafinada não ta não Depois daqui Depois daqui Vamos ter que limpar Vamos ter que limpar Quero muito que eles mandem eu cantar Que agora eu sei a musica desse bando de trouxa do cavai Meu deus que merda que vai dar aqui agora Vai dar ponte Dá uma bala em cada um Acabou o exército Vambora Hum 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 Bom se eles quiserem já começar agradecendo ao da Silva Ué ué que que eu fiz cara Obrigado Luvinha De nada Obrigado Luvinha de cozinheiro De nada O da Silva vem aqui Sim senhor Normalmente ta horrível isso ai também Aham Porra alguma merda vai dar isso aqui cara Garrafa vazia velho Oliveira Senhor Que isso mano eu já tenho uma garrafa vazia Pega perto Oliveira ta com medo porra Tô perto senhor Obrigado Meu deus Falou que é mentiroso Porra Isso aqui vai dar merda demais Pode acompanhar vem cá Vem que os senhores receberam ai Uma garrafa Uma garrafa d'água Que faz por vazio assim ó Excelente Vai mandar tirar a água desse rio até acabar o rio velho Certamente Bora canção Canção do da Silva Luvinha do da Silva Sim senhor Encher a garrafinha e voltar aqui Acelerado Sim senhor Viverando Com canção Com canção Ah mano eu vou ter que cantar velho Eles não vão ouvir Estou enchendo Estou enchendo Estou enchendo A minha garrafa A minha garrafa Meu Deus do céu Eu não consigo velho A minha garrafa Vai fazer o que com a água Excelente 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 O que você acha que vai fazer com essa água ai o da Silva? Pela cor filtrar senhor Filtrar? Bom da Silva Bom da Silva Imagina o senhor da Silva Imagina só o senhor No campo Em guerra Ação Pau quebrando Bala voando O senhor está morrendo de sede O senhor tem a garrafinha de água ai O senhor faz o que da Silva? Ah ele tem que beber senhor Tem que beber né Então execução senhores Execução Que pariu Tá com nojo não né da Silva Não senhor Não senhor Bom Caramba Meus praças e oficiais sendo tratados como recruta Bom 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 Já foi já foi Como é que está a barriguinha dos senhores ai? É Está meio mal Estranho É Não caiu bem não essa água Comado Bom Pode agradecer a luva do da Silva viu Obrigado luvinha do da Silva Obrigada luva do da Silva De nada Excelente Excelente Agora os senhores vão retornar Os senhores vão retornar Pro alojamento Cantando Acelerado senhores Esquerda 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 direita Esquerda direita Esquerda 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 direita Esqueda direita Quando eu morrer eu quero ir de fauna e de bereta Quando eu morrer eu quero ir de fauna e de bereta Vai chegar no inferno e dar um tiro no capeta o capeta vai gritar desesperado o capeta vai gritar desesperado meu deus do céu me tira desse soldado meu deus do céu me tira desse soldado quando eu morrer eu quero o meu último desejo quando eu morrer eu quero o meu último desejo ser enterrado numa pista de tarrastejo eu vou tomar fogo aí e o coveiro tem que ser um bom guerreiro e o coveiro tem que ser um bom guerreiro abrir a minha cova com granadas de morteiro eu acho que eu vi demais e a menina que por mim não choraria e a menina que por mim não choraria assobiava a canção da infantaria infantaria brasil e fantaria brasil e direita excelente da silva isso que é canção militar esquerda direita esquerda direita agora tá morrendo cabo tá morrendo em pé cabo só que puxa a música agora caralho vai pô só eu eu sou canção não se essa não vai que foi o com a tenente sua vez tenente puxa tem que puxar pô só eu ai hoje eu vou dar a mente levanta a terência vamos dar se vai puxar a outra da silva tenente ordem do senhor senhor tenente inventa se vira tá correndo em círculo o tenente você expulsa o bebê por isso vai guerreiro não senhor levanta senhor levanta o meu amor de deus nada carbo levanta o meu amor de deus não carbo o dia não está com você carbo hoje fomos fazer um treinamento hoje fomos fazer um treinamento subimos a colina para pular de paraquedas subiu uma colina para pular de paraquedas infelizmente não saiu como planejado infelizmente não saiu como planejado mas o comando nos ajudou ai levanta tenente levanta tenente levanta tenente se eu descer dessa viatura que eu vou arrancar suas duas pernas seu bizarro cara ninguém tá com arma na mão só ele cara graças a deus o comando nos ajudou trouxe a doutora acabou trouxe a doutora acabou faz parte da canção faz parte da canção e acabo nos ajudando e acabo nos ajudando que música é essa teve alguns visões na entrada do cartel e tentaram fazer uma invasão e tentar não fazer uma invasão e tentaram fazer uma invasão mas Mas e ela? Obito? Excelente, Cassão Você tá contra a nação Você tá contra a nação Você tá pegando um caminhão e jogando água neles Que isso? Mas não tem nada a ver com isso Cantei minha música A ordem foi do senhor A ordem foi do senhor Levanta, Tenente Levanta, Tenente Tenente, levanta E o senhor Tá parando por que? Continua a canção, senhor Me mandou parar Mano, eu sei outra música Mas não é minha vez de cantar Quando ele fala pra cantar, eu canto Foi mandado essa canção Não senhor Continua, Guerreiro Pode acertar a bunda do Guerreiro Levanta a cabo Levanta a cabo Vai ajudar nos seus experimentos Os demais Sim senhor Vai direto aí pro posto médico Ver essas feridas aí Eu quero gastar minha outra canção aqui Eu errei ainda, mas tá pegando Calma Brasil Nada comprido Os três, uniforme de TFM Execução Sim senhor Que pariu, uniforme de TFM não Vai dar merda isso aqui Cara Tuta merda Oliveira sempre bisonho Oliveira Basta a maquiagem aqui Não senhor Não senhor Não vai lá fora Arrego Oliveira, põe seu turno em forma Nossa, ele tá ferrado Turno 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 Fala turno Execução, Oliveira Senhores Sim senhor Sentido Ai Como assim cara Tem que alinhar isso aí Se ele tá alinhado não Aparece um pouquinho o cabo Acaba Entra em forma, Oliveira Entra em forma, Oliveira Não apresenta nada, Oliveira Não tem nada pra me apresentar aqui Senhores Entendam Vou falar uma vez só A brincadeira acabou Para com os senhores Os senhores estão fazendo parte Da reconstrução Deste batalhão do exército brasileiro Os senhores estão entendendo? Sim senhor Os senhores estão envergonhando, senhores Horrível Daqui uma semana Os senhores estarão treinando os recrutas Os novos recrutas Vamos sim Do nada apareceu no posto médico Mas se decompose imediatamente Os senhores estão horríveis Os senhores não tem condição de treinar ninguém Como é que os senhores vão treinar alguém Que nem os senhores sabem fazer? Oliveira Senhor Os senhores estão sendo uma vergonha, Oliveira Eu tô quase arrancando sua farda, Oliveira Te mandando pra casa Tem que tirar Não senhor O senhor é muito bizonho, Oliveira Muito Horrível Da Silva Sim senhor É fiel positivo para o senhor Pela canção da Silva Vibração Sim senhor Esse é o espírito da Silva Não tem condição Na patente dos senhores Não saber puxar uma canção militar Canção militar Hora de tirar a fralda Tem alguém usando fralda aí? Não senhor Não senhor Da Silva Sim senhor Vou te dar a missão da Silva Sim senhor A cabo Retornou pro exército Ainda não fez Teste físico Certo? Sim senhor O senhor vai ralar ela lá na pista Tá? Sim senhor Lembra que na canção Tinha um cabo Zona o sargento Tá? Sim senhor Hierarquia e disciplina senhores Nada mudou Nada Ai ai Missão pros senhores Sai de serviço aqui Vai pro alojamento Papira Estuda Estuda Decora Se vira Se vira Na próxima instrução A próxima vez que for ordenado Para puxar canção Quem não souber Eu vou mandar os senhores pra lá ó Corre até lá Vai lá ver que tem lá Corre O que tem nesse fundo aqui Digital É cabo Você vai tomar as mirola Mas porretada Cabo Você vai tomar as mirola Mas porretada Cabo Você vai ver Você vai ver Cabo Mas exercício físico Que a gente fez Foi só naquele lugarzinho mesmo né Aquele quadradinho ali o que que tem nesse fundo aqui que eu não tô vendo nada prisionzinha eu já tenho as minhas você tá achando que você vai ralar vou lhe dar umas porretadas ainda que você vai ter que malhar ali agora as minhas canções eu já sei tio, tá ligado vou ajudar a tenente é o caceta tio, é ruim ajudar a tenente acho que eu vou queimar minhas músicas aqui acho que até amanhã ou depois já são umas 5 vi lá senhor uma mini prisão prisão militar o próximo que puxar a canção e não souber uma canção militar verdadeira vai passar um bom tempo lá acabou a brincadeira eles tem que mudar a postura rapidamente da silva, execução vai cabra, bora, bora vem, vem, vem aqui vai ralar hoje em cabra, vai ralar em sim senhor é cabra você acha que eu me esqueci né cabra você acha que eu esqueci da musiquinha né não foi intenção senhor é, não foi intenção né cabra tá tranquila é cabra tem sorte cabra, que eu esqueci de pegar um equipamento lá cabra é o seguinte cabra a senhora, o que a senhora vai ter que fazer aqui ó vai correr, vai pular por todos esses obstáculos aqui ó vai correr vai voltar aqui no pneu aqui ó vai voltar no pneu vai voltar aqui pra trás e continuar vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui cabra 10 voltinhas, vai cabra 10 voltinhas vamos já hein vamos já hein calma, sem queimar 3, 2, 1 vai igual todo mundo vai dar 10 voltas, vai cabra, vai 10 voltas, eu dei só 3 aí vai, vai ae ae né, 10 voltinhas, vai isso, vai vai cabra, já cansou cabra não, não senhor tô sentindo que tá com fadiga aí hein não senhor vai, vai vou pedir pra contar a música agora terceira volta, vai, vai cabra vai cabra, vai, vai, vai cabra 7x7 cabra, fala, rápido 49 senhor ae, boa vai, vai 10 senhor 10 volta 10 volta tá na qual, tá na qual volta quarta senhor isso quinta volta agora vai, vai começar hein sim senhor vai indo, vai indo hein volta cabra isso aí dá 10 voltinhas completou a décima aí sim senhor vai, vai tá me devendo muito, muito cabra paga 50, vai cinquentinha sim senhor vai bora cabra, bora, bora, bora flexão, isso 8, 9, 15, 16 tá metendo louco o tenente 1, 2, 3, 2 tô de conta, viu 15, 16, 16 eu não vi ela contar 0 não hein ela contou 0? eu não vi 0 não eu não vi não, tem que voltar de novo isso aí hein tem que voltar vai indo, vai indo é que ela é cabo guys eu não posso tratar ela como recruta tá ligado porque se fosse um recruta eu já tinha dado a borrachada essas coisas ah, boa já faz logo uns 30 abdominal também já tá me devendo muito ainda né não gostei muito daquela musiquinha que você cantou não já vai, já vai pagando 30 abdominal vai a gente não fez muito exercício não 3 senhor é, daqui vai fazer a instrução de tiro ou positivo pode passar a instrução de tiro lá sim senhor vai ter que botar o uniforme de novo vambora, vambora coloque o colete, viu sim senhor nossa tá cansado, tá cansada sim senhor 3 bora cabo bora, mais rápido 11 ó Oliveira, pela bisonice paga junto Oliveira 16 vai Oliveira e eu não vou pagar nem ferrando isso fica aí com a mão pra trás fica fica tá atorando tá atorando na instrução do da Silva tá atorando tá atorando na sua instrução da Silva é, ô Oliveira tá ouvindo Oliveira tá atorando na sua instrução não senhor eu tive um probleminha aqui uma dorzinha aqui no braço tá com dor cai Oliveira cai 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 seu bisonho cai seu bisonho vamos correndo pro alojamento trocar a roupa pegar o armamento já foi informado dos armamentos? não senhor é tipo um simulado tá ligado que eu vou ter que fazer com o recruta tá fazendo aqui né tô indo mano é tem que errar aqui tá ligado não pode errar no recruta mano só vai dar merda tá ligado a roupa a senhora já foi instruída aqui né já já pode ir lá pegar o armamento que a senhora vai poder utilizar aqui a senhora vai pegar a pistola USP e o rifle da Imbel e a 2 correto? correto vai vamos embora sem parar correndo vai eu não vou pedir música ainda não porque eles não sabem ainda tá ligado eu já tenho algumas aqui que eu vou gastar vamos embora lá pro instrutor lá pra varar de tiro quero nem saber cantando 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 vou aproveitar eu sei que você não sabe melhor a música ainda mas amanhã vai saber né com certeza amanhã vai saber canta uma música aí qualquer vai qualquer mas música que exista não é pra inventar não que exista senhor é isso aí ok senhor vai 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 só que tô ouvindo só só ouvindo senhor é vai pode falar hoje eu fico com a outra pensando em você continua vai isso é muito bom hoje eu fico com a outra pensando em você só tem isso a música? é o refrão seu tá bom tá bom vamos ali na estante de tiro ali bom a senhora já teve curso de tiro sim senhor aqui a senhora só vai botar em prática aqui algumas coisas correto? sim senhor só pra relembrar vamos lá carai você vai dar merda demais a ver que o general nem aqui tá ele tá lá metendo louco o tenente tá pode ficar de frente pra essa aqui pode ficar de frente vai cair por esses alvos tem segundo fica de frente com arma e punho você já sabe tudo sobre a arma porque a senhora já já tá em cabo já sabe como destravar recarregar correto? sim senhor é isso fica em posição pode ficar um pouquinho mais pra trás enquanto vem que você tá encostando aí no isso agora é o seguinte eu vou querer que você dê um tiro em todos os alvos com o x correto? x branco sim senhor no meu já hein já foi foi vai não acertou outro não tá faltando ainda vem voltando vem voltando vem voltando isso vem voltando isso agora tem um círculo no meio vai isso 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 voltando voltando vai voltando isso tem um inimigo na direita atirou na cabeça dele ae o da esquerda agora boa boa no alvo boa para um pouco recarrega a arma o que é aquilo lá? oxi você atirou naquele lá também? não senhor tá bom tá bom posição de descansar sabe? ae quando eu falar aonde você tem que atirar é rapidamente é para puxar a arma e atirar é correto? sim senhor o alvo vai ser todos os x com x branco com a borda roxa já vai 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 já foi? já senhor tá o segundo tiro você acertou um alvo vermelho pelo menos eu estou vendo ali um alvo vermelho guarda esse armamento pega a pistola agora qual o nome dessa pistola? USP senhor qual o calibre dela? não lembro senhor não lembra? não senhor essa daí é a pistola USP 9mm tá? sim senhor depois dá uma passada lá vê todas as armas vê o nome e o calibre de todas depois eu vou perguntar de novo sim senhor isso aí caralho eu quero os 3 alvos que tem aí que parece um alvo de arco e flecha você tá vendo os 3 alvos? sim senhor no já eu quero ver o tiro mais rápido eu vou contar 3, 2, 1 já 1, 2, 3 3 segundos 3 segundos eu acho que dá para melhorar eu acho que dá para melhorar vem para o outro aqui vem para o outro eu quero 2 segundos nesse já 1, 2, 3, 4 desesperou desesperou tá vendo? sim senhor desesperou exatamente nesse último alvo aqui eu vou mostrar a demonstração aqui como fazer vou abaixar a arma eu vou meter o louco isso aqui quero com você contando sim senhor você mesmo pode falar o já para mim 3, 2, 1 já 1, 2 viu? sim senhor aí ó só focar tá bom tá bom isso aí foi só só para você saber se sua mira está em dia ainda todo dia todo dia você pode vir aqui pegar o armamento e dar uns tiros pode descarregar porque aqui ó aqui a munição aí foi comprada já pode ter muita munição aí já falaram o horário do alistamento senhor? não, não nem anunciaram ainda eu acho vou morrendo vou morrendo deixa eu dar um corte mano eu tenho que treinar isso aqui para mim da aula eu sou o piote eu não vou morar não tem como é o que? domingo né? é domingo sim agora o horário eu não sei deve ser por volta dezesseis dezessete horas por ele é pela quantidade de invasores isso aqui vai lotar né? sim sim metade pergunta sobre o alistamento e metade sai daqui nem sai daqui né? apodreceram exato exato oi churancuantos ela tá enrolando você tá ligado vocês tão vendo o que ela tá fazendo aqui né? ela tá enrolando hein? vai 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 vamos vamos que o tenente tá olhando aí tenente o general tem certeza que eles estão olhando em algum lugar aí hein? sim seu e aí a gente vai descontando os taser que eu fui tomando naquela hora vai levanta 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 vai vai continua continua sim seu isso isso alojamento vai isso é muito bom vambora vambora amanhã eu quero ouvir uma música amanhã eu quero a música tá devagar tá devagar deu sorte acertei na arma cara acertei a arma doidão que isso tá de brincadeira não é pra tirar sim senhor sim senhor fiz lá o deu a aula lá pra ela de tiro ontem nós aquele dia nós fizemos isso foi o exercício e o tiro bom excelente agora o Oliveira vai ensinar brevemente pros senhores uma parte de ordem unida sim senhor sim senhor vai lá Oliveira senhores vê se o senhor aprendeu alguma coisa tá ensando pros senhores agora tá torto velho tá torto um pouco da ordem unida aí sobre retaguarda esquerda, direita, frente positivo ou seja? sim senhor sim senhor quando eu falar frente pra retaguarda determinado aí os dois determinado frente pra retaguarda o senhor lhes faz o que? vão virar positivo? sim senhor 180 graus isso sim senhor frente pra retaguarda sabe o que é retaguarda sim senhor as suas costas positiva positiva então frente pra retaguarda nada mais é do que o senhor virar pra onde o senhor estava as suas costas certo? mas isso é 180 frente pra retaguarda frente pra retaguarda normalmente frente pra retaguarda frente direita frente direita frente direita tá ensinando a vibração não oliveira isso ah senhores sempre quando os senhores virarem tem que falar rá sim senhor sim senhor frente retaguarda rá isso frente esquerda rá frente esquerda rá frente retaguarda rá agora vai ser agora vai ser pro comando ver aí avaliável sim senhor frente direita rá rá frente direita rá frente retaguarda rá isso aqui um tá virando por um lado e outro pelo outro tem que isso aí tem que ser os dois pro lado certo mas aí frente esquerda rá da Silva determinada aí da Silva ué mas eu tô falando pô frente retaguarda rá que bom tomado creio eu que vocês tenham entendido bom muito bom isso aí senhores tem que saber tem que saber de tudo isso aí frente esquerda rá rá aí vai ficar certo agora senhores pra finalizar o que eu e o Major temos a passar pros senhores é que só o trauma coletivo senhores só o trauma coletivo gera união sim senhor sim senhor ah não velho isso quebra o carro o carro tá junto ai ah ó então o trauma coletivo vai gerar união do senhores aí senhor ai ai isso vai batendo ai isso 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 ai senhor briga esse tenente ai ai tenente tenente ai senhor obrigado tenente batendo em mim tenente briga esse ai ai desculpa senhores Ai, 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 desculpa Ai, ai, desculpa Mas aquela porrada do Major caindo pra mim já pra bater toda hora, velho TKS, TENET Ai, desculpa Major Ai, 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 ai Vou guardar, meu amigo Obrigado, obrigado Um bom descanso aí pros senhores Bora, Major Bom descanso aí, senhor Caralho, caralho Isso aí que é bom, guys Que é dando as porradas que você vai aprendendo, tio Já pegamos ali, a ordem unida ali Aquelas paradas ali é boa, mano É, frente Mano, o Oliveira deve ter tomado tanta porrada pra aprender aquilo ali, cara Então é isso aí, mano Se você gostar, deixa o like, compartilha, valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau, tchau.